Neste feriado prolongado, muita gente vai pegar estrada e por isso informação é importante para evitar acidentes e complicações durante a viagem. Por isso vamos conversar com o Sargento Ezra. O Sargento Ezra vai nos passar orientações, Sargento, para quem vai pegar estrada, vai viajar no feriado. Qual que é a recomendação? Bom, primeiramente é fazer uma programação dessa viagem, horário de saída, previsão de chegada, o itinerário. E também é interessante fazer uma manutenção preventiva no veículo, verificar a situação de pneus. É algo que dificilmente as pessoas fazem, que é verificar a calibração do estepe, que às vezes quando você precisa deste equipamento, ele não está em condições para atender a sua necessidade. Então é interessante fazer isso. Verificação do sistema de iluminação, luz de freio, pedir para alguém testar a luz de freio, fazer aquela manutenção preventiva, troca de óleo. Porque é para evitar que esse veículo te deixe na mão, literalmente, durante o transcurso da sua viagem. Vai deixar para viajar de manhã, no período da tarde ou mais à noite, qual que é a recomendação? Bom, como o aumento do fluxo de veículos é intenso no início do feriado, o que a gente recomenda é mais a parte da manhã. Porque a parte da tarde geralmente tem muito fluxo de caminhão na rodovia. E isso dificulta um pouco mais a questão de ultrapassagem. Alguns veículos têm a restrição de circulação neste período, aqueles veículos de combinação, aquelas carretas muito grandes. Então isso facilita um pouco o trans de veículos comuns. Mas a atenção, principalmente, tem que ser redobrada. Porque é muita gente trafegando em sentidos diferentes. Então o risco de acidente é muito grande também. Para quem vai pegar a estrada de manhã, a recomendação é que tenha uma boa noite de sono, para não sentir sono durante a viagem. Justamente. Tem que se preocupar com essa situação também. Porque o físico tem que estar em condições de atender a demanda da viagem. E outro detalhe importante também é o período chuvoso. Nós já entramos no período chuvoso e em situação de adversidade, neblina, chuva. Então tem que, primeira coisa, reduzir a velocidade, ir na velocidade tranquila. A tentar para avisar outros condutores se houver algum problema, por exemplo, de aquaplanagem na pista. Então ter sempre essa visão solidária na rodovia para poder todo mundo ir e voltar em paz. Desde o grande fluxo de veículos que pegam a estrada nesse período de feriado, a Polícia Militar Rodoviária faz operação específica para esse período? Com certeza. Então todo o efetivo nosso é dobrado para atender justamente essa demanda. São várias operações que vão ser desencadeadas no decorrer do período, do feriado. Receberemos reforço da sede da nossa companhia de postos de caudas. Então o pessoal vai deslocar para cá, porque a nossa área aqui tem um fluxo bastante interessante por causa das duas entradas do estado, oriando do estado de São Paulo. E nós iremos reforçar, principalmente essa região de fronteira, para que nenhum problema aconteça e o foco é totalmente preventivo. Só para a gente finalizar a entrevista agora, as pessoas que estão assistindo estão pensando na ida para a viagem. Mas é bom também já planejar o retorno, não deixar para a última hora, que evita até complicação. Justamente, não deixar para voltar muito à noite, porque à noite, se você ficou o dia inteiro lá, aproveitando o dia, descansando ou até fazendo algum tipo de atividade física, então o cansaço é natural. Então não deixar para vir na última hora, saia com uma certa antecedência para evitar algum tipo de transtorno e voltar em paz para a sua residência.